Vem, vem bandidas, vem que nós patrocina Gasta e ostenta é o melhor da vida Vem, vem bandidas, vem que nós patrocina G7 o da balada é o terror das meninas Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tu quer curtir a vida? Preste atenção bandidas Vem com os patrão que conta as notas e paga tudo à vista Vamos pro baile funk, curte a noite inteira Ao som do tamborzão as gata tão tudo maneira Hoje a noite é nossa, o baile tá dominado Traz o xandom pras bandidas e o whisky do mais caro Elas tão dançando e se acabando Indo até o chão tipo as rainhas do baile chamando atenção Vem, vem bandidas, vem que nós patrocina Gastar e ostentar é o melhor da vida Vem, vem bandidas, vem que nós patrocina Gastar e ostentar é o melhor da vida Vem, vem bandidas, vem que nós patrocina Gastar e ostentar é o melhor da vida Vem, vem bandidas, vem que nós patrocina Gastar e ostentar é o melhor da vida Vem, 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 vem Tu quer curtir a vida? Preste atenção bandidas Vem com os patrão que conta as notas e paga tudo à vista Vamo pro baile funk, curtir a noite inteira Ao som do tamborzão as gata tão tudo maneira Hoje a noite é nossa, o baile tá dominado Traz o xandom pras bandidas e o whisky do mais caro Elas tão dançando e se acabando Indo até o chão tipo as rainhas do baile chamando atenção Vem, vem bandidas, vem que nós patrocina Gastar e ostentar é o melhor da vida Vem, vem bandidas, vem que nós patrocina Gastar e ostentar é o melhor da vida Vem, vem bandidas, vem que nós patrocina Gastar e ostentar é o melhor da vida Vem, 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 vem Vem, 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 vem Obrigado.